Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, 4 de maio de 2020, mês mariano. Neste momento de fé, oração e espiritualidade. Este mês no Instituto Missionário Pássio Frão. Cada dia dedicado a Nossa Senhora. Um mês com a Maria. Vamos hoje, declamar um canto. É do ofício das leituras do comum de Nossa Senhora. Aquele é quem adora o céu, a terra e o mar. O que governa o mundo, na virgem vem morar. A lua, o sol e os astros, o céu vem sem cessar. Mas ele vem no seio da virgem se ocultar. Feliz, ó Mãe, que abrigas na arca do teu seio, o autor de toda a vida, que vive em nosso meio. Feliz chamou-te o anjo, o Espírito em ti gerou. Dos povos, o esperado, que o mundo transformou. Louvor a vós, Jesus, nascido de Maria. Ao Pai e ao Espírito, agora e todo dia. Demos glória a Deus Pai onipotente. E ao Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Desceu a bênção do Senhor sobre Maria. E a recompensa de Deus, seu Salvador. Aleluia, aleluia, aleluia. Momento de fé, oração e espiritualidade. A leitura de hoje pode explicar um trechinho bem pequeno. De um dos sermões de Santo Ereldo Abade. É do século XII. Que fala Maria, Nossa Mãe. Ela é a Nossa Mãe. Mãe da nossa vida. Mãe da nossa incorruptibilidade. Mãe da nossa luz. O apóstolo diz a respeito de nosso Senhor. Ele se tornou para nós da parte de Deus. Sabedoria, justiça, santificação e libertação. Conforme Carta de São Paulo. Primeira Carta aos Coríntios. Capítulo 1, versículo 30. E continua Santo Ereldo Abade. Maria, Maria, sendo Mãe de Cristo, ela é, portanto, Mãe da nossa sabedoria. Mãe da nossa justiça. Mãe da nossa santificação. Mãe da nossa libertação. Assim é mais nossa Mãe do que a Mãe do nosso corpo. É a Mãe do nosso ser. Dela provindo, é nobre o nosso nascimento. Porque vem dela a nossa santificação, a nossa sabedoria, a nossa justiça. A nossa santificação e a nossa libertação. E diz a Escritura no livro do Salmo. Capítulo 150, versículo 1. Louvai o Senhor em seus santos. Olha, se nosso Senhor deve ser louvado nos santos, por meio dos quais realiza prodígios e milagres, quanto mais deve ser louvado em Maria, na qual Ele se fez homem. Ele é aquele que é admirável, acima de todas as maravilhas. Palavra da Santa Igreja. Assim seja. Amém. Sois feliz, Virgem Maria, e mereceis todo louvor. Por de vós se levantou o sol brilhante, o sol da justiça, que é o Cristo. Nosso Deus, pelo qual nós fomos salvos. Celebremos com muita alegria, sempre, a nossa Virgem Maria. Padre Everaldo Pires da Santa Cruz, em tua casa, em tua mente, e em teu coração. Amém. Amém.